E essa paródia eu quero dedicar especialmente pra todos os endividados do meu Brasil É, o negócio tá difícil viu, mas eu tenho certeza que quando essa pandemia passar, os empregos vão voltar Eu não consigo esquecer minhas contas, não paguei porque estou liso e quebrado E o meu nome já tá no SPC, e eu não sei mais o que vou fazer E eu não sei mais o que vou fazer Preencher currículos eu já preenchi, mandar pras empresas também já mandei Mas eles não querem me contratar, por isso minhas contas eu não posso pagar A liseira vai acabar comigo, se um emprego logo não vier Já falei pra todos os cobradores, devo e não nego, pago quando puder A liseira vai acabar comigo, se um emprego logo não vier É isso aí galera, valeu, show de bola!